Se você clicou nesse vídeo, com certeza você gosta de nozes. Essa receita é uma receita que a estrela é a noz pecan. Fica deliciosa, uma torta bem carameluda, com uma massa bem crocante, bem deliciosa de nozes pecan. Vamos aprender comigo? Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu tô aqui pra ensinar receitas fáceis, práticas e descomplicadas. A ideia é descomplicar sua ceia de Natal pra você servir essa receita linda, essa sobremesa linda e sem muita demora e sem complicação. Bora pra receita? Pessoal, bora começar a nossa torta, então, super especial pra você fazer assim, ó. Eu tenho certeza que você vai arrasar, é só seguir bem os passos. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a nossa massa da torta. Você pode, sim, sem problema nenhum, fazer essa massa com bolacha, igual eu já ensinei em outras receitas, com biscoito, com bolacha de maisena, que você só tritura e coloca manteiga. Mas, se você fizer essa massa de farinha de trigo com manteiga em casa, ela tem um sabor todo especial, com certeza o resultado final da sua torta vai ficar muito melhor, tá? Então, vamos lá. A gente vai colocar a farinha de trigo. Eu vou fazer no processador, porque isso aqui facilita a nossa vida, tá, gente? Eu tenho isso aqui porque é um facilitador da minha vida na cozinha. Se você não tiver, não tem problema. Faz o mesmo processo que eu vou fazer no processador, você vai fazer na mão, tá? Eu vou ensinar os passos. Então, a gente vai colocar primeiro a manteiga, primeiro a farinha de trigo, e a manteiga, que tem que estar gelada, dura, firme, ó. Ó, eu não consigo apertar. Ela tá bem gelada, acabei de tirar da geladeira, pesei e já vou colocar aqui. Essa torta é uma torta muito especial, que eu aprendi com a minha amiga Luísa. E ela aprendeu na faculdade dela de gastronomia, que ela fez, lá no Uruguai. Então, o que acontece? É uma receita de confeitaria, que é tudo medida muito exata. Então, é tudo feito na balança. Eu pesei todos os ingredientes. Se você não tem balança aí na sua casa e quiser converter, joga no Google cada ingrediente e transforma na quantidade em xícara ou em colher, pra ficar mais fácil pra você reproduzir na sua casa. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar todos os ingredientes em quantidades de gramas, tá? Se você não tem uma balança, é só colocar no Google. Por exemplo, aqui vão 250 gramas de farinha de trigo. Você coloca lá no Google 250 gramas de farinha de trigo em xícaras. O Google te dá o resultado e você faz aí na sua casa, se você não tiver a balança. Mas eu aconselho você a comprar, porque uma balança muda a nossa vida na cozinha. É muito mais prático, muito melhor de usar. E não é tão caro assim, tá bom? Pede na internet que chega facinho, você fazendo suas receitas especiais de Natal. Primeira coisa que a gente vai fazer é misturar essa farinha de trigo com a manteiga até formar uma farofa. Ela não fica uma massa que gruda, ela fica só uma farofa mesmo. Se você for fazer na mão, é a mesma coisa. Você vai amassando com a ponta dos dedos até formar uma farofa na sua mão, tá? E é importante a manteiga estar gelada tanto no processador como se você for fazer na mão. O resultado que você vai ter da farofa fica igual, tanto no processador como na mão. Só que na mão, você leva aí uns 5, 10 minutos e no processador, em um minutinho, tá pronto. Quer ver? Vamos bater. Olha, gente, não deu nem 40 segundos aqui que eu bati. Eu vou mostrar pra vocês, ó. A gente tem o resultado de uma farofinha com a manteiga bem dissolvidinha, tá vendo? Que eu aperto e ela não fica uma massa, ela esfarela, ó. Muito fácil, tá? Então agora a gente vai colocar água pra juntar tudo isso. Vou colocar também uma pitadinha de sal, que são 2 gramas, pra trazer uma alegria assim quando a gente comer. E aqui tem 40 gramas de água gelada, tá, gente? Importante sua água estar gelada. Por que a gente tem que usar manteiga gelada e água gelada? Porque a gente quer uma massa bem crocante. Então a gente usa os ingredientes gelados pra que quando entrar no forno dela o choque térmico, a gente tenha uma massa bem crocante. Essa massa aqui, ela é uma massa muito versátil, que você pode fazer torta salgada e torta doce. Então não se prenda nessa torta a fazer a torta de noz. Por exemplo, se você quiser fazer uma torta de chocolate, pode usar essa mesma receita, essa mesma massa. Se quiser fazer uma quiche salgada, pode usar essa mesma massa. Então é uma massa pra você guardar aí na sua vida, pra você ter pra sempre pra fazer várias tortas, tá? Agora é só misturar até que essa massa se misture por completo. Bem rapidinho. Pronto. No processador ela não vira uma massa só. Agora a gente faz na mão e ela mistura. Vai parecer que não deu certo, que faltou água, mas não faltou. Bancada bem limpinha, pode passar toda a sua massa aqui pra bancada. E aí a gente só vai unir aqui, ó, tá vendo? Fazer uma massa homogênea, ó, e que a gente consegue moldar, ó. É só mexer, só juntar assim mesmo, ó, pronto. Já formou nossa massa, ó, pronto. Nossa massa está pronta. Muito importante que você não fique sovando essa massa. Se você estiver fazendo na mão, ou no processador, tanto faz, ó. Misturou, tá toda juntinha assim, ó, tá pronta. Não fica sovando, não, porque senão a gente desenvolve o glúten e desenvolvendo o glúten a gente perde a crocância que a gente quer. Então o que a gente quer é isso aqui, ó, só uma massa uniforme que a gente misturou tudo. Tá vendo? Agora a gente vai abrir pra colocar na nossa forma. Sobre as formas, vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho dois exemplos. A gente pode usar uma forma que não é de fundo removível e aí você vai servir a torta inteira assim, na sua mesa, sem retirar. E a gente vai fazer hoje, nessa aqui, de fundo removível, pra gente desenformar e servir num prato bem bonito pra colocar na mesa de Natal, tá? Então hoje eu vou usar essa aqui. O tamanho da forma vai ter aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveita que você vai ali, vê os ingredientes, vê o tamanho da forma, vê tudo. Já deixa o joinha, se inscreve no canal. Toda semana tem receita nova aqui, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Abrir essa massa. Vou pegar aqui um rolo de macarrão. Abro um pouquinho aqui. Abro um pouquinho aqui. E quando eu aprendi essa receita com a Luísa, ela fez numa forma retangular, bem linda. Era uma forma assim, ó, com essas coisinhas aqui na lateral, mas ela era retangular. Então você fica à vontade pra usar a forma que você quiser aí na sua casa. Vamos supor que você não tem nenhuma forma assim de torta, mas você tem um marinex de vidro bonito, quadrado, redondo, o que você quiser. Pode usar, gente. Não tem problema. O resultado vai ser o mesmo, só que vai ser no formato da forma que você tem aí, tá bom? Vou abrir agora a nossa massa até dar o tamanho da nossa forma. Você mede assim, ó, mais ou menos. E não se preocupe se a sua massa quebrar na hora de passar pra cá, porque a gente depois junta com a mão mesmo, tá? É uma massa meio quebradiça e é sinal que sua massa tá certíssima se ela ficar assim, tá? Então vou tentar aqui, ó, fazer com muita delicadeza. Se você quiser abrir ele entre dois plásticos, fica melhor ainda, tá? Pra ela não quebrar. É mais fácil de trabalhar. Olha, meu saquinho em plástico acabou aqui em casa hoje, então tô fazendo assim, ó, direto mesmo na bancada. Ó, agora é só ajeitar bem na sua forma. Ó, que quebrou aqui, ó, tem uma parte quebrada aqui. Não tem problema, a gente junta com as mãos mesmo aqui, ó, com o dedinho. É uma massa bem fácil de ser trabalhada, tá? Agora que a gente colocou na nossa forma, o que que é importante? Apertar bem aqui nas laterais, ó, lá na pontinha, pra você ter certeza que depois, quando a gente desenformar, ela vai ficar bem certinha. Tem gente que faz e deixa assim, ó, levantado. Aqui, tá vendo? Da hora que você tira, ela quebra, é muito mais fácil. Então é muito importante que a gente aperte com o dedo aqui, ó, pra que ela junte bem toda a lateral da forma, tá? Ó. Tá bem. Agora aqui, a minha deu toda certa, mas vamos supor, igual a esse pedaço aqui, ó, vamos supor que você tivesse feito aqui, ó, e esse pedaço ficou sem massa. O que você vai fazer? Você vai tirar aqui o excesso e vai colocar aqui, ó, pronto. E aperta com os dedos pra ficar tudo da mesma grossura. Até sair aqui em cima, ó, faltou um pedacinho aqui, eu corto aqui e puxo aqui, ó, tá vendo? Não se preocupa. Tudo dá jeito de arrumar. Colocou a massa aqui, faltou um pedaço, não tem problema, tira um pedaço dali, junta ali, vai unificando, que vai dar certo, tá? Parece difícil, mas não é. Pega uma faquinha e vamos cortar o excesso de massa aqui agora, ó. Sempre acertando muito bem. Não deixe assim, ó, passa o dedinho aqui, ó, pra ela ficar bonita depois de assado. Então, são alguns poucos detalhes que fazem toda a diferença no final, né? Ó, se eu cortar com uma faquinha aqui, ó, o acabamento fica muito mais bonito. E é mais fácil de eu acertar depois com a mão. Ó, corta aqui o excesso da sua massa. Agora eu venho com os dois dedinhos, ó, e vou apertando aqui assim, ó, nas laterais, pra ter certeza que o acabamento vai ficar bem bonito pra gente desenformar isso aqui depois, tá? Então, eu vou acertando aqui, deixando tudo igualzinho e bem apertadinho pra que o desenho da forma fique bem bonito depois, sabe? Ó, aperta com amor e carinho. Essa massa que sobrou aqui, que é pouquinho, eu posso congelar e pra próxima vez eu posso usar. Posso fazer uma pequenininha, se eu tiver uma forma menor, posso fazer uma quiche pequenininha, pode usar pra várias coisas. Eu, aqui em casa, como eu faço bastante esse tipo de preparação, eu vou congelar essa aqui num saquinho e a próxima vez que eu for fazer alguma preparação de torta, eu uso ela, tá bom? Agora, antes de assar, eu vou levar ela pro freezer por uns 10 minutinhos, enquanto o meu forno pré-aquece. Isso é muito importante pra dar o choque térmico. Como a gente trabalhou um pouco essa massa, a manteiga que tem nela deu uma amolecida. E o importante é essa massa entrar com a manteiga bem gelada no forno quente, pra dar o choque térmico e trazer a crocância. Eu sei que é repetitivo, mas é muito importante pra você entender e a sua torta dá certo aí na sua casa. Então, eu vou deixar ela no freezer por 10 minutos, enquanto eu pré-aqueço o meu forno em 180 graus, pra colocar ela lá pra assar. Gente, 10 minutinhos foram suficientes no meu freezer, meu forno já tá pré-aquecido. Aperta assim, ó, ela tá bem congelada, isso que é importante. Se aí na sua casa estiver muito quente, se você precisar deixar uns 15 minutos, deixa. Mas ela tem que tá assim, ó, bem congelada, bem dura a sua forma, sua massa, tá bom? Agora, antes da gente pôr no forno, é muito importante a gente colocar um peso sobre essa massa, pra que ela não infle, não estufe no forno. Então, o que a gente vai fazer? Aqui tem um pedaço de papel manteiga, eu cortei, vou colocar aqui em cima, do tamanho da... Não tem problema sobrar essas bordas aqui, porque depois a gente tira esse papel, tá? É só pra hora de colocar o peso. Como eu tava falando da minha amiga Luísa, que me ensinou essa receita, amiga, muito obrigada por essa receita especial pra mim, ela me deu de presente depois, que foi muito significativo pra mim, essas bolinhas aqui, ó, que são umas bolinhas de cerâmica pra fazer peso, pra quando a gente faz torta. E cada uma delas tem um desenhinho, olha só, um coração, uma florzinha, tá vendo? Ela comprou isso aqui lá no Brasil, trouxe e me deu de presente. Eu fiquei muito feliz, muito especial, obrigada Lu pra essa receita e pelo presente, é especial pra mim. E, gente, eu vou deixar pra vocês o Instagram da pessoa que ela comprou essas bolinhas, se vocês quiserem, na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar lá o Instagram, é só pra você clicar e você vai lá, essa pessoa faz coisinhas de cerâmica, tá? É aí do Brasil. Aí, você vai colocar as bolinhas de cerâmica, se você tiver, ou, se você não tiver, é só usar feijão. Já ensinei isso aqui em outra receita pra vocês. Deixa eu colocar aqui. O importante é fazer o peso. Não interessa se você tem uma bolinha dessa bonita, eu não tinha até eu ganhar de presente, e eu usava feijão. A única coisa que você tem que saber, pode ser qualquer tipo de grão, tá? Pode ser feijão, pode ser arroz, pode ser grão de bico, um grão pra fazer o peso aqui. A única coisa que você tem que saber é que, depois que você usar esse grão, ele não vai ficar mais bom pra você cozinhar. Então, o que você tem que fazer? Usa um feijão lá, por exemplo, coloca num saquinho, coloca num pote, e escreve lá que é o feijão para torta. Porque daí você usa sempre o mesmo feijão, porque ele resseca, você não cozinha mais, mas a próxima vez que você fizer uma torta, você tem esse peso pra você colocar aqui, tá bom? Então, agora eu vou levar pra assar, pré-assar. A gente não vai assar essa massa ainda, a gente vai pré-assar por 10 minutos no forno de 180 graus, pra dar essa pré-assada. Enquanto pré-assa, a gente faz o nosso molho, o nosso creme da torta, o nosso caramelo, o nosso recheio, pra gente rechear e voltar a assar a torta. Agora vai só pré-assar a massa, tá? Então, eu vou colocar no forno, 180 graus, e volto pra gente começar o recheio. Bom, gente, agora a gente vai fazer o recheio, que é tipo um caramelo, pra ficar uma torta bem carameluda, bem gostosa, mas ele é parecido com caramelo, mas não é bem um caramelo. Vamos lá, aqui tem o açúcar, a gente vai colocar na panela. Lembrando que todas as medidas, quantidades, vão estar aqui embaixo na descrição, porque são todas diferentes, eu não lembro de cabeça, tá? Aqui a gente vai usar mel, ó, que lindeza, mel. O mel ajuda na textura e no sabor da nossa torta. Vou colocar manteiga. Gente, eu não falei na hora que eu tava fazendo a massa, mas é muito importante você saber que aquela massa que a gente tá fazendo é uma massa neutra, que não vai açúcar, por quê? Porque o recheio é doce. Então, se você faz esse contraste, o sabor da sua torta fica ainda melhor. Uma massa neutra com um recheio doce, sabe? Fica muito gostoso. É uma receita, assim, bem de alta gastronomia, bem top mesmo, você vai adorar fazer. Então, a manteiga que eu tô usando aqui é sem sal e a manteiga da massa também é sem sal. Se atente a esse detalhe, tá bom? Junto, eu vou colocar o creme de leite, que tem que ser fresco pra essa receita, porque a gente vai ferver e vai assar, tá? Vai ferver aqui e depois a gente vai assar. Então, é muito importante que seu creme de leite seja fresco, tá? Sinceramente, nunca tentei com creme de leite de caixinha. Se você quiser arriscar aí na sua casa, fazer creme de leite de caixinha, pode tentar. O máximo que vai acontecer é talvez ele dê uma talhadinha, tá bom? Vou colocar uma pitadinha de sal pra trazer uma alegria. É uma pitadinha mesmo, bem pouquinho. Aqui tem uma grama de sal. E aí, gente, o último ingrediente que a gente vai usar no nosso recheio é a glucose. Eu até deixei aqui, ó, pra mostrar pra vocês que eu tô usando glucose líquida. A Doutor Otiker, que é a que eu encontro aqui no Reino Unido. Aí no Brasil, eu sei que também é fácil de encontrar nas casas de confeitaria ou até mesmo no mercado hoje em dia. Se você não quiser comprar, achou caro, não quer usar, eu confesso que só comprei pra fazer essa receita. Eu nunca tinha usado antes, eu só uso pra fazer essa receita de torta mesmo. Mas eu acho que faz a diferença, porque ela traz textura, traz brilho, traz uma consistência diferente pra esse caramelo. Se você não quiser usar, não tem problema. O sabor não vai interferir em nada. Você pode substituir por glucose de milho, que é tipo caro, sabe? Caro que você compra no mercado, que é bem fácil de achar, um K. e você pode substituir também por mel. Então, a quantidade de glucose que vai na receita, que vai estar aqui embaixo na descrição, você pode substituir aumentando a quantidade de mel, que o resultado do sabor vai ser o mesmo. Mas se você tiver a chance de usar glucose, o resultado da textura vai mudar um pouquinho. Então, isso aqui é pra deixar um pouco mais profissional. Tá bom? Então, eu vou colocar a glucose aqui, ó. Agora, a gente vai ferver isso aqui, a gente vai esquentar até ferver. Ferveu, tá pronto. Não precisa ficar fervendo aqui muito tempo, não. A gente só precisa que ferve, que derreta os ingredientes e se misturem bem, antes de colocar na nossa torta, tá? Que são os... O tempo que você demora pra pesar esses ingredientes aqui e ferver, é o tempo que demora pra sua torta pré-assar. Aí você já pode finalizar tudo junto, tá? É bem rapidinho de fazer. Parece difícil, mas não é, não. Então, ó, só misturar bem aqui. E agora a gente precisa esperar ferver. Fogo baixo pra não queimar lá embaixo. Uma coisa que eu esqueci de falar, o açúcar que eu tô usando, eu tô usando açúcar cristal. Mas pode usar o refinado, isso não interfere. Use o açúcar que você tiver aí na sua casa, tá? Inclusive, você pode fazer com açúcar mascavo, que ele fica mais escurinho ainda, e fica bem saboroso na torta. Pode escolher o açúcar que você mais gostar aí na sua casa, tá bom? A minha manteiga tá quase derretendo. Tá quase bom isso aqui já. Só derrete... Só ferver. Começou a ferver, e pronto, gente. Minha manteiga derreteu completamente. Agora só falta começar a ferver mesmo. Eu tenho pra ter certeza que tudo isso esquentou, sabe? O açúcar derreteu, é importante pra que tudo se misture muito bem, porque depois no forno isso aqui não vai ficar misturando, isso aqui vai ficar direto em contato com as nozes e no forno. Então é importante que a gente saiba que todo esse molho, que esse creme tá misturado, tá derretido, tá igual, sabe? Tá homogêneo. Olha lá, tá começando a ferver, ó. Pronto, gente. Começou a ferver? Misturei aqui, ó. Dez segundinhos, já vou desligar. É isso aqui que a gente precisava. Agora faltam três minutos pra eu retirar a minha massa do forno, pra gente montar a nossa torta. Dez minutinhos se passaram, pré-assamos a nossa massa, aí não interessa se você tá usando a bolinha de cerâmica, ou se você tá usando feijão, vai tá muito quente, toma cuidado pra você não se queimar. Pega aqui, ó, o papel manteiga, de ladinho, assim, ó, porque o papel não esquenta, tá? E separa aqui num pratinho e espera ele esfriar pra você guardar tanto o feijão como a cerâmica aqui, tá? Nossa massa ainda não está assada, ela tá pré-assada só, e agora que ela vai voltar do forno e acabar de assar. Aqui eu tenho nossas nozes pecã, que é a mais tradicional pra essa torta. Claro que se você quiser usar a outra pode, mas tradicionalmente é feito com essa, tá? Agora a gente vai encher aqui, ó, a nossa forma de nozes, a nossa estrela do prato. Gente, eu amo essa noz, eu acho ela tão saborosa, tão saborosa, é a minha favorita, com certeza, ó. Enche bem a sua torta. Aqui eu tenho 400 gramas, eu acho que vai ser muito, ó, acho que dá pra gente deixar na receita 350, tá? Ó, vai ser o suficiente, porque ela tá bem recheada, essa torta, hein, ó, que tem mais ou menos umas 50 gramas, então eu vou deixar na receita, na legenda, a quantidade correta, que vão ser 350 gramas pra esse tamanho de forma, tá bom? Aí, um detalhe, um charme, assim, ó, eu gosto de virar todas elas pra cima, pra ficar mais bonito depois na apresentação, sabe? Tem gente que vem fazer essa torta e ainda faz, ó, acerta uma por uma, assim, pra ficar bonitinho, eu acho que não precisa, acho que só acertar elas assim, ó, pra cima, viradinhas, já vai ficar bonita, tá? Toda vez que eu faço receita com nozes aqui no canal, eu falo pra vocês que é muito importante a gente assustar elas antes, a gente dar uma pré-aquecida nelas antes. Nessa receita não é necessário, porque ela ainda vai ficar no forno de 30, 40 minutos em contato com o caramelo, então ela vai soltar os aromas tranquilamente, a gente não precisa acordar elas antes, tá bom? Excepcionalmente nessa receita, quando você usa nozes nas suas receitas, sempre lembre de acordar elas na frigideira, no forno, que elas vão ficar, ela vai ficar ainda melhor, tá bom? Aqui tem o nosso recheio, nosso creme, e a gente só vai despejar por cima agora, ó. Aí, toma cuidado, que pra pegar todas as suas nozes, sabe? Tenta passar por cima de todas, assim, ó, devagarzinho, e vê se você consegue cobrir mesmo, pra que todas elas peguem o recheio que estão em cima, sabe? Pra ficar mais bonita, porque esse caramelo agora no forno, ele vai ficar escuro, vai ficar lindo, e é isso que a gente vai fazer agora, assar esse caramelo pra ele ficar com a cor que a gente quer. Então, tenta, ó, pegar elas todas em cima, pra elas ficarem bem carameladas, bem bonitas, ó, devagarzinho. Hum, que delícia, gente! Parece que vai vazar aqui, ó, gente, mas depois que ela assa, ela dá uma reduzida, por causa do creme de leite, o açúcar, ele dá uma reduzida, então fica tranquilo. Tá muito quente, vou levar pro meu forno agora, vai ser de 30 a 40 minutos, até ela ficar bem carameluda em cima, bem bonita, bem dourada, e aí sim tá pronto. Eu falo pra vocês quanto tempo ficou no forno, tá? Enquanto tá indo pro forno, já deixa o seu joinha, deixa o joinha, se inscreve no canal, não esquece, tô merecendo, hein? Olha que torta linda! Pessoal, voltei, nossa torta ficou pronta, linda, 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 eu deixei ela assando por 38 minutos, até ela ficar assim, ó, bem dourada por cima, é isso que é importante, aí no seu forno, deixar 180 graus até ela ficar bem dourada, ficou bem dourada, tá pronta, pode tirar. Na hora que ela esfriou, desenformei e coloquei aqui, olha que linda que ela ficou. Eu não esperei ela esfriar por completo, pra tirar ali, porque caiu um pouquinho de caramelo aqui, tá vendo? Se eu deixasse esfriar completamente, na hora de tirar, ia grudar, ia ficar difícil. Então eu tirei ela que ela tava morninha, só pra desenformar, por isso que eu não consegui gravar pra vocês, tava gravando outra receita. Mas, ó, ela tava morninha, por causa desse caramelo que caiu aqui, ó, eu tirei ela, coloquei aqui, esperei esfriar completamente pra cortar. Agora eu vou experimentar com vocês, né? Tô aqui, ó, aguando de vontade de provar o primeiro pedacinho, vamos ver como ficou. Hummm, ó, por cima ela fica completamente crocante, as nozes ficam muito gostosas. A casquinha, a massa tá muito crocante, e aqui no meio ela tem tipo um caramelinho, sabe? Um molhadinho, que traz uma textura diferente, assim, na hora que você come. Nossa, tá muito bom. Muito bom mesmo. Tipo, meu Deus, nota 10. Se você gosta de nozes, você tem que fazer essa torta. Porque ficou muito boa. A estrela é com certeza a noz, porque é pura noz. Você serve isso aqui, nossa noite de Natal, com uma bola de sorvete, sensacional. Delicioso, eu amei. Hummm, muito bom. De novo, muito obrigada, Lu, pela receita. Hummm, muito bom. É isso, gente. Vou ficando por aqui, porque eu vou comer minha torta, que tá tipo assim, incrível, vocês não tem noção. Hum, essa massinha, nossa, vocês tem que fazer. Não, faz, sério. Hum, faz a receita, depois me marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver. Combinado? Um Feliz Natal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, vai ter um mês todo de receita de Natal aqui pra vocês, dezembro todo, além da playlist de receitas de Natal, pra você aprender a fazer qualquer coisa super fácil, prático, rápido, descomplicado, que esse é o lema aqui desse Natal. Cozinha rápida, cozinha prática, mas comer muito bem. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo. Oi, vim aqui te chamar pra conhecer o meu curso de panetones artesanais que eu lancei. Gente, tá incrível, o material tá muito legal pra você aprender a fazer da massa, a essência, rechear, fazer panetone trufado, e tem até panetone salgado, então tá muito completo e muito legal. se interessou? Quer aprender a fazer panetone aí na sua casa de um jeito fácil, rápido, descomplicado, e com ingredientes de fácil acesso? Então se inscreve, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, só você clicar e ir lá pro site, lá vai estar tudo explicadinho pra vocês, como que funciona pra você adquirir esse curso. Combinado? Um beijo! Um beijo!